Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadi, o vídeo é só informativo, essa função que o Pan ganhou agora, ela já tem em outros bancos, tá? Mas vamos lá, que é o reconhecimento da chave Pix, por exemplo, você copiou a chave Pix num aplicativo, quando você abre, por exemplo, o C6 ele reconhece já automaticamente Quando você abre a caixa, reconhece automaticamente, quando você abre no banco e reconhece automaticamente Então essa função chegou no Pan, Pan agiliza até o tempo do Pix para você, olá O seu tempo é importante para nós, por isso decidimos parte do nosso para a solução que facilita a sua vida e deixa tudo mais dinâmico Agora, quando você tem uma chave ou código Pix copiado, o Pan já sabe o que fazer, que é ele já prepara, já leva você direto a função para pagar o Pix, né? Para fazer a transferência É só abrir o app e reconhecemos automaticamente a chave ou código Pix para qualquer, não, para qual você quer fazer um Pix, maravilha, né? Bora usar agora, mas que banco, mas que banco Essa função já tem em alguns bancos, ela vem chegando assim aos poucos, né? O que é interessante, que você não precisa colar a chave Pix, porque o aplicativo já vai detectar O primeiro que eu percebi que colocou essa tecnologia no aplicativo foi o banco C6, foi o primeiro que colocou Aí a caixa começou O Intel não vi no Intel Alguns bancos, né? Todos os bancos que tem essa função não, estou tentando lembrar Eu vi ela em uns três bancos só, tá? Então, o Banco do Brasil tem também, né? Todos os bancos que tem essa função Que já detecta a chave Pix que você copiou em outro aplicativo antes de abrir a do banco E já dá início a transferência, já pegando os dados do cliente Mas isso foi bom, porque o aplicativo do banco vai se modernizando É isso aí, gente, eu virei a informativa, eu tenho parceria com o PaxSeguro E quem quiser alguma máquina do PaxSeguro, é só acessar os links Que eu deixo no canal, executa essa compra e ser feliz Moderniz, mate 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED Sistema operacional Android 4G Essa moderninha está 12 de R$ 24,90 Aproveita que ela era o dobro de saída São uns sete, seis máquinas lá Todas as máquinas estão em promoção, com valores menores do que esse, tá? Mercado Pago Ponte Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que compra a máquina nos meus links Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal Vamos em frente, coisas vai acontecendo Um grande abraço a todos Isso é interessante, porque isso são funções que agilizam Quando você vai fazer uma transferência Pix Por quê? Por exemplo, você vai lá no aplicativo seu Você copiou ou a chave ou copiou o QR Codec Quando você abre em um outro banco, você tem que ir lá e colar a chave ou colar o QR Codec Não, tem banco como o CCIS que foi o primeiro a fazer isso Ele já detecta a tua chave Na caixa econômica já detecta a tua chave Já disse que você tem um Pix, já vai Aí vai aparecendo os dados da pessoa que você vai enviar tudo direitinho Sem você precisar nem colar nem a chave Nem o QR Codec, caso estejam dos dois que você tenha feito E, deixa eu ver, o Banco do Brasil também tem essa agilidade Isso está chegando aos poucos ao aplicativo Que é detectar em tempo real o Pix que você copiou e colou Esse aqui, aqui em azul Agora quando você tem uma chave, o código Pix copiado O Pan já sabe o que fazer Tchau, tchau, um grande abraço Veja os comerciais para ajudar o canal E se inscreva no canal